Olá, misteriosos, amigos! Hoje, nós iremos brincar com objetos de madeira. E a gente está começando com esse quadrinho aqui, olha como ele é. Aqui mais de longe eu acho que vocês veem melhor, olha ele inteirinho. Vocês conhecem essas casinhas? Brasileiros têm que conhecer essas casinhas. De onde é? Eu comprei esse quadrinho numa viagem que eu fiz para o estado de Minas Gerais. Esse quadrinho aqui é de ouro preto. É uma passagem obrigatória em quem vai para Minas. Minas Gerais é uma cidade histórica. É uma das mais importantes do estado. Vocês sabem por que a cidade se chama ouro preto? Minas Gerais é um estado que, durante o Brasil Colônia, foi uma das riquezas que Portugal explorou no Brasil. É um estado muito rico em ouro e diamante, metais preciosos, preciosos. Essa parte denota o nome ouro. E o preto denota a mão de obra escrava utilizada durante esse período. Quando eu estava em ouro preto, eu visitei uma mina de ouro. Essa mina era muito estreita, bastante longa. Não recomendo para quem tem claustrofobia. Porém, foi muito importante essa visita. Recomendo a todos para que a gente possa pensar melhor sobre a história do nosso país. Era um espaço minúsculo onde muitos escravos trabalhavam. Era muito perigoso quando eles faziam uma explosão lá dentro para conseguir mais ouro. As vezes caíam pedras. E muitos deles ficavam presos lá entre os escombros. Infelizmente, isso faz parte da nossa história. Porém, é recomendável que a gente reconheça ela para que a gente possa entender um pouco do que somos hoje. E para que a gente não repita atos como esse. Então, esse é o quadrinho de ouro preto. Eu particularmente adoro o som que ele faz. Vamos, então, para o próximo objeto. Ainda então, sobre Minas Gerais, eu tenho aqui um imã de geladeira na cidade de... Tia... 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 Mãe Tina... Tia... 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 Tia Para quem gosta de cidades históricas, essa cidade é um doce, fica praticamente no norte do estado. E lá eles preservaram muitos prédios, por exemplo, o Banco do Brasil, ele é exatamente como naquela época, é muito bonitinho. A igreja é muito bonitinho, as ruas são de pedra, eu acho o amor. Sabe quando você anda por uma cidade e você acha que está naquela época? Eu visitei a casa da escravizaura. Lá em diamantina eles vendem aquelas bonecas que ficam assim, sabe? São bonecas que eles dizem fazer referência às mulheres da época, que ficavam debraçadas sobre as janelas e por isso eram chamadas de namoradeiras. Aliás, tanto diamantina como ouro preto são cidades muito conhecidas como ótimas para se curtir um carnaval. Duas cidades também universitárias, com pessoas jovens, restaurantes fofíssimos, tem o deguste em diamantina. Parabéningenina Вам! E eles vendem Panquecas incríveis. Eu chego a ficar com água na boca, só te lembrar. Um beijo pro povo mineiro. O estado de vocês é lindo. Próximo objeto Gente Esse objeto é muito especial pra mim E vocês Logu Loguinho Vão saber o porquê Primeiramente Só de ler aqui Eu acho que vocês já vão entender As imagens Olha só Tanto ouro preto Quanto Cracóvia Cracó Em inglês São cidades que me encantam Por terem tudo Coloridinho Eu amo lugares assim Cracóvia Polônia E agora eu fiz uma associação Porque eu fui a Cracóvia Pra visitar Auschwitz Que é o principal campo nazista E bom, como vocês sabem Esse foi um dos maiores genocídios da história Pelo menos Entre aqueles documentados Porque como falamos anteriormente O povo negro africano Foi também Escravizado Para quem tiver a oportunidade de visitar o leste europeu Visite Cracóvia Visite o castelo E com certeza Visite Auschwitz É uma visita que com certeza vai marcar sua vida Um dia se vocês quiserem eu posso falar apenas sobre isso em um vídeo A gente pode explorar um pouco da história Da história Da história polonesa Mas deixa eu mostrar pra vocês Essa caixinha Pra que vocês achem que ela serve? Pra que vocês achem que ela serve? Olha Vou mostrar uma parte Vocês tem que adivinhar Olha Abrindo aqui ó Você sabe O que é isso daqui? Olhamos de pertinho Não? Sim Quem já adivinhou Sabe o que eu vou fazer agora Olha só Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá É uma caixinha de música É uma caixinha de música Eu quando viajo eu sempre trago uma lembrancinha Em Krakow Eu fui à loja Eu me apaixonei por essas caixinhas Porém elas tinham várias cores E várias músicas Que música é essa? Olha Vocês conhecem essa música? Ela é a música do A lago do cisne Da inglesa Da inglesa aqui Olha E tinha várias Eu demorei pra decidir Olha Acho que eu fiz uma boa escolha O que vocês acham? Tchau Tchau Próximo objeto Deixa eu ver qual que eu vou escolher Hey guys Vocês sabem quem é esse? Olha nosso vídeo de hoje Veio com objetos bem interessantes Esse é um faraó 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 Um faraó egípcio Cujo corpo foi encontrado Não faz muitos anos Se não me engano Na década de 60 O corpo desse faraó O corpo desse faraó Foi encontrado E hoje se encontra No vale dos reis Na cidade de Aswan Egypt Gente Gente esse é o faraó Do Dan Kamon Um dos mais importantes Na história egípcia Responsável pela aviação E mantenimento Do império egípcio Do império egípcio Mas assim Quem já visitou o Egito Sabe Em qualquer cidade que é turística Que você tá por lá Alguém sempre E vai te oferecer Um do Dan Kamon Eu comprei esse aqui Em especial No dia em que eu visitei As pirâmides Na cidade do Cairo Eu já tinha visto Alguns muito parecidos No centro Na cidade Na rua Hanahalili Hanahalili É um mercado egípcio Onde tem muitas Budigangas Pra você comprar Eu fui lá umas 3, 4 vezes Porque eu adoro Barganhar Os egípcios Sério que eu barganho Melhor do que eles Mas gente Eu paguei 20 pounds 20 pounds Deixa eu pensar Quando eu fui o real Valia 3 pounds Por aí Então eu comprei ele Individuamos Pensar se fosse 21 O equivalente A uns 7 reais Baratinho Né pessoal Pra ter uma peça Assim em casa Tão bonita De madeirinha Eu tenho Eu tenho muitos outros objetos Que eu trouxe do Egito Se vocês quiserem Um dia eu faço um vídeo Só com objetos E peças egípcias Eu acho que é um país Com a história A gente tem que conhecer mais A história da civilização Acho muito interessante Acho muito interessante Foi a realização de um grande sonho Passar por lá pessoal Essa é uma dica então Da Mysterious Pra todos vocês Olha Olha Tem umas margenzinhas pequenas Aqui olha Aqui também Olha Atrás Ao símbolo Egípcio Símbolo da finitude Daquilo que não acaba Tchau Esse é o Tutankamon Tutankamon Quem você vai chamar Vamos pegar esse aqui Tchau Pessoal Pessoal Quando eu fui separar os objetos Esse aqui tava um pouco fraquinho E quebrou aqui ó Eu vou Aumar Ele mais tarde tá Acho que uma gola quente ajuda Vejam de onde Olha Pera aí Deu pra ler? É da cidade de Natal 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 Capital Do Rio Grande do Norte Cidade que eu conheci no ano passado Nordeste do Brasil Que delícia Eu fui fazer um trabalho Voluntário lá Aliás Olha só Aqui tem uma fitinha Que remete ao país Que eu mais Tenho um carinho Assim Depois do Brasil Que é a Romênia Romênia Onde eu explico pra vocês Por que eu tanto Amo Porém falando ainda Sobre Natal Olha gente Esse barco é maravilhoso Eu paguei baratinho nele também Eu não lembro o nome Eu não lembro o nome da praia agora Eu tava andando a noite Tinha umas lojinhas E no trabalho Que os artesãos tem Pra produzir esse barquinho Olha gente Ele é tudo Aqui com madeirinha Com pano E com linhas Gente esse som tá me lembrando Primeiramente o violão E uma chancada E uma chancada Sabe Ai desculpem a minha ignorância Aqueles instrumentos Que se usam Na roda de capoeira Olha Eu não sei porque O som me lembrou Olha Adorei na verdade Olha esse som O bom é de ASMR É que a gente acaba explorando os sons De uma maneira única A gente toca nos objetos E os percebe de uma maneira nunca antes experimentada Eu acho que essa é uma das testativas do ASC ASMR Porque é como se fosse uma meditação A gente presta atenção Naquilo que Passa como corrigueiro No dia a dia Então É É É É É isso Vamos então para o próximo objeto E esse lacinho aqui já me deu uma dica Essa caixinha Lá do Tevita Eu ganhei ele quando estava deixando Romênia Também fiz um trabalho voluntário por lá Em um lugar chamado Copi de Cristal Copi, copi, copi de cristal Em inglês, Cristal Children Em português, crianças especiais Quando eu fui embora desse projeto Pessoal, se reúne aqui Eu me deu vários presentinhos E entre eles tem essa caixinha aqui De madeirinha Olha, eu guardei aqui dentro Um maralho Olha Um maralho Mas como hoje O nosso vídeo é só sobre o jato de madeira Vou guardar Outro dia a gente usa esse maralho Pessoal Devo aí já todos esses objetos Deu até vontade de viajar, o nome é Mysterious, pode remeter também a esse mistério das viagens, o mistério da vida, das descobertas novas, eu espero que você tenha feito algumas através desse vídeo sobre essas novas descobertas do dia de hoje, deixe em seus comentários, comentários aqui embaixo, deixe seu like para que o canal cresça e para que você acompanhe os próximos vídeos, inscreva-se, ok, eu vou ficar muito feliz de ter você mais pertinho, cada vez mais pertinho, eu agradeço por todo o carinho, pela sua presença, por ter assistido esse vídeo, que ele te ajuda a relaxar dormir, alcançar formigamentos, misteriosos cases for all of you, my friends, misteriosos cases, misteriosos hugs, misteriosos voices